É o seguinte, eu vou ligar agora pra Salete... Exatamente, doutor. Cadê o buraquinho Salete? Eu não acho, procurei direitinho que eu acho. Será? Eu vou ligar pra Salete, a boca de piquinês, ela tem um jeito de baixo pra frente. Eu vou dizer que ela é da, assim, é da clínica veterinária e que ela tinha que botar um aparelho dentário no cachorro dela. Aí, tá? Alô? Ô, tá tudo bom? O que você gostaria de falar? É com o Salete. Hã? Doutor Salete, aqui é da clínica veterinária, oh my dog! E a gente tá ligando que a senhora tava querendo colocar um aparelho ortodônico nos dentes do seu cachorro, né? Não, é, foi engano, que eu nem tenho cachorro, não tenho cachorro e não foi eu que liguei, não. Ô, mas a senhora queria botar esse aparelho por conta de que a gente já tá com molde pra ir na sua casa e tirar, assim, o molde dos dentes dele pra fazer o aparelho. Eu não tenho cachorro e nem fiz pedido de nada. Doutor Salete, a senhora pediu um orçamento, não quer dizer que a senhora vai fazer, não, entendeu? Não, eu não pedi, não, moço. Você tá enganado. Eu nunca criei cachorro e também não pedi orçamento, não pedi aparelho, não pedi nada. Inclusive, a senhora é que a gente, assim, vai fazer uma adaptação, né, de um aparelho de gente no cachorro, porque não existe, assim, aparelho pra cachorro. Ah, você não tá me entendendo. Não foi eu que pedi, não. É, já tem tudo bom, a senhora tá desistindo, eu entendo, mas a senhora não acha que cachorro é cachorro e gente é gente? Claro, exatamente, só que eu não pedi, não pedi esse tipo de aparelho. Eu tô lhe dizendo que não foi ligado, eu não liguei, eu não pedi aparelho, porque eu não crio bicho nenhum, entendeu? E não foi eu que pedi. Ah, tem gente que vai com o negócio, com orçamento, isso aí tem custo, eu gostaria que a senhora fosse sincera com a gente, entendeu? Eu estou sendo mais do que sincera, porque eu não pedi. Sério? Não pedi, não sou eu, essa pessoa, você tá errado isso, porque eu não pedi, eu não criei nada, eu não criei cachorro, não criei nada e nem pedi aparelho, nem nada. É, desculpa, mas eu não sou essa pessoa que você procura, tchau. Será que esse aparelho não era pra você, que tem essa boca de piquinês? Renato, é Renato, é Renato. Quando desliga-se, mamãe, com uma certa raiva, é porque atingiu... Porque atingiu lá dentro. Só quer dizer que a piquinês é ela, né? O coração era bem pra ela mesmo. Agora que tu se lembra. É, a gente se faz, mano, né? O Pamei era pro cachorrinho. Tá mais desligado que o teu cachorrinho, só não é via, né? Vou ligar pra ninguém, não. Vou ligar pra ninguém, não, vou ligar pra ninguém. ai, 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 ai Ainda mais por fora tu surso, hein, menino, ai, hahaha Alô? Opa, Miami-me chama aí Salete, tô falando com ela sobre o cachorro dela. Não, não tem cachorro aqui, não pode vir. Oh, Salete, é porque ela tem aquela boca de cachorro piquinês, né? Cachorro é você, filho da p***! A tu é de budogue? Seu safado! Cabra ruim! E o aparelho? Bota na sua boca! Ai, eu respeito! Respeito não, porque aqui não é casa de cachorro pra ninguém tá falando desse jeito não, viu? Eu sou médico, viu? Tem nada com médico, não! Sou doutor! Que doutor, que porra nenhuma! Você é doutor nada! Sou doutor de bicho de pó! Como é que você acha que é justo? Como é que você acha que é justo seu filho passar tanto tempo na faculdade, se formar em médico sem chamar de... Disse que ele chamou agora? É de hora de olhar! Tem que ir devagar de novo! É alquimial, não! É legal, 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 é legal! A doutor merece respeito, merece! Exatamente! Exatamente! O homem passou tantos anos na faculdade e foi ser doutor só de bicho de pé! Alô! Oi, comissão! Me ajude, por caridade! Eu tô querendo receber o dinheiro de um aparelho! Eu não tô entendendo, não, isso aí não! Eu vou explicar! Pessoalete pediu um aparelho pra cachorro, que na verdade é da boca dela que é de piquinês! Tua mãe é, filho de rap... Se a boca dela não é igual a de um piquinês, né? Caba safado tão velho! Eu só queria ver você agora que eu ia arrombar com sua cara, seu infeliz! E a boca do piquinês? É de sua mãe ou de sua irmã? Caba safado! Ou é a boca do piquinês? Eu tô gravando tudo aqui, vou levar pra polícia agora, viu? Parece também que é a boca de piquinês! Tá gravando tudinho aqui, descarado safado! Eu vou entregar você à polícia! Eu vou dizer à polícia que cê viu ligando pra mim! Eu algum dia liguei pra tu, cachorro da molesta! Toma vergonha e feliz! Tu vai me passar a pulga! Seu vício infeliz desse eu meti numa faca e matava esse filho da gordo! Tchau, tchau! E aí Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!